A CIDADE NO BRASIL Tudo que eu planejei não deu muito certo. Por isso que eu sou uma mulher que não planejo demais. Planejei a minha gravidez para engordar 9 quilos. Contratei nutricionista, ioga, vou ter parto normal. O quê? Eu me preparei para engordar 9 quilos. Eu gostaria, mas eu já estou em 11. Parti para 19, acabou de ser.